Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, sou Alexandre Barbosa, você está no canal Polivalente. Pessoal, estamos fazendo uma calçadinha aqui e veja porque você é mais vantajoso, você está fazendo a calçada novamente, se ela não estiver reta, do que você está assentando a cerâmica por cima da calçada toda torta. Aqui nós estamos colocando essa cerâmica aqui e veja que está bem torta essa calçada e para nós estarmos acertando, olha só a altura que está ficando de argamassa aqui. Daqui para cá não fui eu que coloquei essa cerâmica, mas veja que já dá para ver aqui que tem alguns dentes, foi feito um corte aqui, além da cerâmica ficar feia, ainda fica difícil de você trabalhar, de você conseguir acertar a cerâmica. Olha o tanto de argamassa que nós estamos colocando aqui, já que já foi um carrinho, foi um pacote, duas cerâmicas, já foi um pacote. Então, fui colocar essa daqui, veja que não deu altura, estou fazendo mais argamassa ali para poder dar altura. Veja aqui como que vai ficar bem mais alto do que a tampa da caixinha. Estou fazendo porque... Não sei nem porque estou fazendo, na verdade, mas vou deixar uma dica para vocês aí. Quebrem a calçada, façam outra por cima, bem certinha, mas não coloquem cerâmica dessa forma aqui, porque fica muito ruim, beleza? Uma dica rápida aí para vocês aí, não coloquem cerâmica antes de ver esse vídeo aqui. Valeu, beleza? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí